Qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo? eles devem deixar o velho ao povo de Peneguera, que já não podemos discutir sintomas de problema, discutir corrupção, falta água, falta luz. Nós devemos discutir solução dos problemas. O problema tem de dificuldade, o José Eduardo e o senhor Pelabuna. O que é que nós temos que fazer? Temos de destruir completamente, destruir completamente o povo, tendência na rua, criar uma insurração populária, a única solução que temos de fazer. Em termos de clima político, qual é a diferença que pudeste notar entre a província de Benguela e a província de Lwanda? A juventude de Benguela e a juventude de Lwanda, Lwanda está mais desenvolvida politicamente. O povo de Benguela instiga-se facilmente um ao outro para criar manifestação. Já em Benguela ainda há dificuldade por parte da juventude. Eu acho que ano passado, em 2013, ainda não houve manifestação em Benguela. Se houve, se houve manifestação, será uma manifestação pequena. Já não tem de houver uma manifestação pequena. Não é aquilo que eu disse no Madanésia abordado. Nós temos de discutir agora a solução dos problemas. A solução dos problemas, porque o problema tem de ficar com o José Eduardo e o seu antelar. E a juventude de Benguela tem de usar bísticos que incentivam o povo a se revoltar. Por exemplo, o José Eduardo, o Tabasco, o gênero, o povo. Já não foi às eleições, já não pinto dele. É uma utopia. Temos que sair à rua pacificamente, mas para a polícia tentar criar vandalismo. E ali nós também vamos voltar a nossa resistência para a polícia. Visto que participaste no programa Quinta de Debate, o que achas do programa? É um programa muito bom, Quinta de Debate. Estou vendo que tem também algumas pessoas da contra-elegência que tiveram cá no programa Quinta de Debate. Foram mandadas pelo governador de Benguela e pelo direitinho da CISI. Para ver quem são as pessoas que estão aqui, no caso de Edito Alves, Domingo da Cruz, José Lufengal, Dino, entre outras. As pessoas que também são contra o sistema e têm convicções de província. Mas o debate foi muito bom. É aquilo que eu disse, já não temos que começar a discutir, palestras, essas coisas. O problema está identificado. Ela aproximou, eu sou apoiadista aqui do povo, uma manifestação do governo provincial de Benguela. Visto que é a primeira vez que visitas a província de Benguela como ativista, qual o apelo que deixas aos benguelenses? O apelo que eu deixo aos benguelenses é que tem de ter convicções profissionais, que tem de sair à rua para protestar quando estão sendo violados os seus direitos.